É amanhã, o dia que o coração do torcedor voto-poranguense vai bater mais forte. É a estreia do nosso CAV na série A2 contra o Marília. A partida será às 4 da tarde na Arena Plínio Marim. Como será que está a equipe de Marcelo Dias para este desafio? Bom, a gente foi conferir o último treino da Alvinegra ontem. Olha só. Há um dia da estreia na série A2, os treinos do clube atlético voto-poranguense finalmente são na Arena Plínio Marim. Para conseguir os três pontos em casa já no primeiro jogo, essa equipe tem trabalhado forte. O técnico Marcelo Dias sabe que o campeonato será disputadíssimo e estudou a fundo o primeiro adversário. A gente procurou sim buscar informação da equipe deles. Eu penso que se a gente repetir o que fez contra a ponte preta, a postura que a gente teve contra a ponte, se a gente tiver a mesma postura, não pode ser diferente disso. Acredito que a gente tem tudo para conseguir um bom resultado aqui e estrear com o pé direito dentro de casa. O voto-poranguense vem de um campeonato que foi invicto em casa. Não perdeu um jogo no Plínio Marim. E agora na série A2 do Paulistão, pretende dar continuidade nesses resultados positivos? A gente pretende sim manter essa invencibilidade, sabe que uma hora mais cedo ou mais tarde vai ser quebrada essa invencibilidade dentro de casa. Mas a gente espera que demore e a gente espera manter essa condição de vencedor aqui e continuar não perdendo dentro dos nossos domínios. O técnico ainda não definiu quem entra em campo no jogo de amanhã, mas diz que o volante Chaves continua como capitão da equipe. Os jogadores seguem dando o melhor de si nos treinos para conquistar a titularidade. Os atletas estão procurando assimilar a ideia de trabalho do Marcelo. A gente está batalhando dia a dia, agora é colocar em prática aí no sábado. É um campeonato muito difícil, grandes times, mas tenho certeza que a gente está pronto, preparado para fazer uma belíssima campanha. É, mas às vezes dar o melhor de si fica complicado. Como o zagueiro Alex, que participou do amistoso contra a Ponte Preta. Ele sentiu a coxa direita no treino da última segunda-feira e aguarda a liberação médica. Sentiu uma leve dorzinha na coxa direita e juntamente com a condição técnica e a parte da fisioterapia. Achamos melhor sair do treino, iniciar os trabalhos de fisioterapia, de recuperação. E vamos ver aí o que vai ser, o que a condição técnica vai passar em fisioterapia para ver se estou apto a começar os treinamentos juntamente com o grupo. Boa sorte aí ao nosso CAVE, avante, vamos lá conquistar três pontos. E durante todos os jogos da primeira fase do CAVE, na Série A2 disputados na Arena Plínio Marim, uma linha de ônibus será disponibilizada para os torcedores. Cerca de 50 usuários do transporte cidadão utilizaram este serviço para acompanhar de perto a inauguração da Arena Plínio Marim. E agora, na estreia do campeonato, os torcedores vão continuar com essa alternativa. Sobre isso agora eu converso com o secretário de Trânsito, Antônio Alberto Casale. Casale, como que foi pensado? Por que vocês criaram essas linhas? Olha, pela localização do campo. Hoje a Arena é num local um pouco distante do centro. Então a gente pensou realmente, por determinação do senhor prefeito, para que a gente pudesse ter essas linhas. Nós procuramos a empresa concessionária e ela disse que tudo bem e nos atendeu. Então a partir de agora, todos os jogos do Voto Poranguense, seja ele de sábado, de domingo ou de quarta-feira, nós teremos esse transporte para o campo, para a Arena, saindo do centro da cidade até a Arena e voltando até o centro da cidade. E de onde vão sair esses ônibus? Quais são os horários? Nós estipulamos que esses ônibus sairão meia hora de antecedência ao jogo e uma hora de antecedência. São duas linhas. Então, quando o jogo for às 15 horas, nós teremos às 14h e às 14h30. E na volta, 15 minutos após o término do jogo primeiro e depois, 30 minutos após, uma segunda vez que o ônibus, uma segunda linha. Então, nós teremos todos os dias, eles saem da Praça Central. É bom deixar muito claro de que há essa possibilidade do bilhete de integração. Então, a pessoa que mora em outro bairro, ela pode vir com um bilhete até no centro e com o mesmo bilhete, ela segue até a Arena para prestigiar os jogos do Voto Poranguense. Quais os valores da tarifa, então, para quem não tem esse bilhete? É o mesmo valor. O valor da tarifa, quem tem o transporte cidadão, 3 reais e 10 centavos. Quem não tem, seria 4 reais e 10 centavos. Então, para aquele que tem, tanto quem tem e quem não tem, é o bilhete de integralização que faz essa integração, bairro, centro, centro, Arena. Muito obrigada, Casale, pelas informações. E lembrando que a estreia do campeonato é neste sábado. E para quem quiser saber mais informações sobre o transporte, o telefone é o 3422 3042. Stephanie Barbará, para o TV O Jornal. E para o TV O Jornal.